Fala Strong Family! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Pra quem não me conhece, eu sou o Verdun, do SV Strong Family, o canal que ajuda você a cuidar melhor do seu dog. Patroa, roda a vinheta! Tá chegando pela primeira vez no canal? Tá chegando a primeira vez? Já desce o dedo no like e se inscreve, né? Porque toda segunda-feira tem a live da galera! Toda quinta tem vídeo novo pra que você possa cuidar melhor do seu dog. Galera, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouco da recriação de dois dogs, que é a base do nosso projeto pro futuro, pra 2022, né? Então é a Milquinha e o filho dela, o urso, na sua recriação. Espero que gostem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nessa última semana, né? Tava chovendo bastante, então a gente aproveitou que o tempo deu uma melhorada, né? Pra vir aqui gravar, né? E mostrar um pouquinho dos dogs, como eles estão evoluindo aí. Os dois dogs estão usando, estão no teste, né? No teste do Bully Protein. Quem não tá sabendo do teste, eu vou deixar um link aqui, eu sempre erro o lado, se é do lado de cá, se é do lado de cá, pra que vocês possam acompanhar o teste que a gente tá fazendo. Esses dois dogs estão no teste, além deles, o Strong também tá no teste. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau! Vem com a gente!